O Brasil lidera o ranking de cirurgias plásticas em todo o mundo. As facilidades no pagamento e a busca por um corpo cada vez mais escultural impulsionam os números. E quando o assunto é cirurgia plástica no nariz, nosso país também é campeão. Incomodado com a voz, anasalado, o Adriano resolveu fazer a cirurgia de desvio de septo. Minha respiração não é tão boa, eu ainda continuo falando, como vocês perceberam aí em casa. Meu nasalado, minha voz é minha nasal. Isso, como eu sou compositor e cantor também, isso me atrapalha na hora de cantar minhas músicas, gravar meus clipes. Mas além de melhorar a respiração, ele aproveitou o momento da cirurgia também para fazer uma correção estética do nariz. A rinoplastia. A estética sempre pula, né? Eu não estava tão satisfeito com essa estética. Esse tipo de queixa é, vamos dizer assim, o mais frequente que eu vejo aqui no consultório. Então, são aqueles pacientes que buscam melhora da autoestima. Esse é o principal motivo da procura para cirurgia plástica. É o que acontece em muitos casos. Com a cirurgia rápida, de curta duração e com o paciente sendo liberado ainda no mesmo dia, algumas pessoas com problemas de respiração por causa do desvio de septo acabam aproveitando o momento da intervenção cirúrgica para fazer também correções estéticas. O desvio de septo nasal é aquele desvio que a gente encontra nessa parede que divide o nariz em esquerda e em direito. Então, essa paredezinha aqui do meio do nariz é como se ele fosse até lá no fundo, até o final. Quando você tem um desvio, seja para o lado esquerdo, seja para o lado direito, esse desvio pode impedir ou pode atrapalhar o fluxo de ar normal na fossa nasal. E esse desvio, ele pode gerar um fluxo dentro do nariz anormal e dá a sensação de obstrução nasal. Então, por isso que é tão comum o pessoal chegar e... Ah, eu tenho o nariz entupido, estou com obstrução nasal. Não, eu tenho um desvio de septo nasal. Então, como é que a gente faz a cirurgia? A gente corrige esse desvio. A gente pega esse septo nasal, que ele está um pouco mais, seja para a esquerda ou seja para a direita, e a gente procura retificá-lo bem direitinho na fossa nasal para poder o paciente voltar a ter o fluxo normal do nariz e o nariz passar a funcionar como deveria. O roco e a respiração pela boca podem ser indícios de um desvio de septo. Problema que ocorre em um nível leve com 80% das pessoas. Mas quando o desvio passa a interferir na qualidade de vida, aí sim pode ser a hora de procurar ajuda médica. Então, aqueles pacientes que têm obstrução nasal, hoje em dia a cirurgia de correção desvio de septo nasal é uma cirurgia muito simples, é feita só com anestesia local, com sedação, tá? Não precisa da anestesia geral, não precisa daquele famigerado tamponamento nasal que todo mundo fica... Me pergunta, doutor, tem tampão no nariz? Não tem tampão no nariz. Então, a paciente sai da cirurgia já respirando pelo nariz. É uma cirurgia simples, praticamente ambulatorial, ou seja, o paciente faz e no mesmo dia vai para casa. Então, é fácil de corrigir, simples e que não tem dificuldade. A melhora da qualidade de vida é excepcional. A limpeza da boca deve começar desde cedo, mesmo antes do nascimento. Alguns cuidados são importantes e ainda bebê, os pais devem manter uma rotina de higienização para que a garotada cresça com dentes saudáveis. A limpeza da gengiva é feita todos os dias na hora do banho. Os dentinhos de Pietro, que tem apenas cinco meses, ainda não nasceram. Mas Tatiana aprendeu que esse cuidado tem que começar bem cedo. A orientação veio do pediatra. Toda vida que eu vou dar a boi nele, eu passo a escovinha de silicone massageando, aliviando, né? Porque ele fica coçando bastante e aí ajuda a aliviar. E assim, ajuda também no hábito para ele futuramente, entendeu? Não ter problema quando criar os dentinhos, não sentir aquela certa dificuldade. Então, desde o princípio, de dias de nascido, que eu já venho fazendo essa limpeza. A importância da higiene bucal nos bebês é confirmada pela odontopediatra. Muita gente pensa que é prematuro esse cuidado, mas ele, na verdade, não é. Quando a criança começa a amamentar, que não ocorre a higiene, começa a se formar uma placa branca em toda a cavidade oral da criança. Essa placa é o esboço de uma placa bacteriana, onde ali se forma um meio de cultura para que as bactérias se proliferem, cresçam e se proliferem. Então, a mãe deve remover essa plaquinha, pode ser com uma gasezinha molhada, passando bem suavemente na boquinha da criança para ir limpando e retirando essa placa. Com a chegada dos primeiros dentinhos, os cuidados continuam. Passam a ser com a escova e a pasta de dente, que devem ser adequadas para crianças. Pasta para adulto não deve ser usada em criança. Por quê? Porque pode causar alergia nas crianças e também, principalmente, pela carga de flúor. As pastas infantis, elas são desenvolvidas e estudadas para estabelecer conforto e higiene para as crianças na idade infantil. Hábitos que eles ainda não compreendem, mas que farão bem por toda a vida. No começo, funciona como um brinquedo. Depois, a criança vai, às vezes, a própria criança pede para escovar os dentinhos. Que tal decorar as mesas de uma festa com lembrancinhas feitas por você mesmo? A gente vai ensinar você a fazer vazinhos com garrafas de vidro que iriam para o lixo e ganharam uma nova utilidade. Você pode utilizar a ideia para incrementar a renda ou enfeitar a casa. Se você é o tipo de mamãe que ama preparar a festa dos seus filhos com o Faça Você Mesmo, certamente vai curtir essas lembrancinhas de mesa feita com garrafinhas de vidro reciclável. A decoradora Ana Flávia garante que essa ideia, além de simples, é barata. A Ana Flávia vai dar duas dicas. Para a primeira, você só vai precisar de garrafinhas e balões de 9 ou 10 polegadas. Tudo o que você precisa fazer é encher o balão, depois esvaziar o ar e encaixar a garrafa. A Ana já tem prática de fazer sozinha, mas no começo você pode precisar de uma pequena ajuda. A Ana finalizou o arranjo com uma flor, mas você pode usar sua imaginação. Para o segundo modelo, confira a lista de materiais. Anota aí. Garrafa, tinta acrílica para vidro, prime para fixar a tinta, renda, cola quente, tesoura e pincel com cerdas macias. Agora vamos para o passo a passo. Com o pincel, nós vamos passar duas camadas. Esse prime, ele vai... A finalidade do prime, na verdade, é fixar a tinta, certo? No vidro. Temos a primeira demão na nossa garrafa. Esperamos secar de 10 a 20 minutos e daremos a segunda demão. Nossa garrafa já está com duas demões de prime, né? Então, agora a gente vai escolher a cor da nossa preferência e iremos facilmente passando na nossa garrafa. Depois da nossa garrafa pintada, nós vamos esperar a secagem dessa garrafa, né? E ela vai ficar assim, certo? Então, para, de repente, a gente deixar essa garrafa mais bonita, nós vamos colocar uma renda, certo? Ela vai ficar bem mais elaborada, né? Vamos vir com a tesoura, cortar. E essa renda vai ser facilmente aplicada com a nossa cola quente. Damos aquele jeitinho. Colocamos a flor. O Tudo de Bom de hoje fica por aqui. Um dia excelente e amanhã tem mais, aqui na sua TV Ponta Verde. Uma emissora do Sistema Opinião de Comunicação. Tudo de Bom. Oferecimento. Promoção Campeã Parque Shopping. Concorra um carro e quatro viagens para os Jogos Olímpicos. Promoção Campeã Parque Shopping.